Eu quero, além de mais nada, agradecer a Deus por essa oportunidade. Apesar de tanto sofrimento com a pandemia, estamos começando a superar tudo isso. E desejo um Feliz Natal de 2022 e um próspero Ano Novo de 2023, para que possamos continuar avançando, levando melhorias para o nosso Estado, principalmente para o nosso interior do Estado do Rio de Janeiro, que eu represento, para que possamos continuar levando o bem-estar à população de todo o Estado.